Matheus! Eu! Eu tô triste. Eu não tenho nem o que falar, mas a gente vai falar mesmo assim. Hoje nós vamos avaliar a estreia do Zig Zag Arena. Vem com nós! Ciro, talvez, talvez a gente tenha presenciado o pior programa da televisão de 2021. Talvez. Eu fico com essa sensação, mas a gente vai debater um pouquinho mais aqui. Mas antes da gente começar aqui esse debate, essa conversa gostosa sobre televisão e cultura muito popular brasileira, fica aqui o convite para você desde já deixar o seu like e se inscrever no canal do Brasil Que Deu Certo. Assim você não perde absolutamente nenhuma novidade. Beleza, o recado tá dado. Aqui, Ciro, eu tô vendo que você tá muito feliz. Olha, Matheus, o negócio é o seguinte. A gente acabou de assistir o programa, né? Só pra deixar claro pra quem estiver assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo a gente vai gravar naquele formato meio rapidinho aqui. Vai pro ar sem muita edição. Então, a gente tá aqui gravando no calor do momento. pra soltar isso aqui um pouquinho tempo depois da estreia do Zig Zag Arena, né? Então, vocês estão presenciando aqui no calor da emoção a nossa indignação. Vamos lá. Começando aqui esse programa, cara. Primeiramente, né? A Fernanda Gentil apresentando aí o Zig Zag Arena. Eu já logo de cara que eu já digo que eu sou contra apresentador pedindo licença pra entrar na sua casa, né? Luciano Huck fez isso aí já quando começou o Domingão, o seu caldeirão aos domingos, né? Sei lá, o Domingão do Huck aí aos domingos. Cara, não tem que me indigar a atenção do telespectador, tá ligado? Se o bagulho for bom, a pessoa vai te assistir. Você não tem que falar, ah, licença pra entrar na sua casa. Não, os grandes apresentadores, ninguém nunca pediu licença pra entrar na sua casa, tá ligado? Simplesmente já vai. Simplesmente já vai. É só toque, né? Bagulho vai começar. Fernanda Gentil tá aí no programa, enfim, né? E acompanhada de Everaldo Marques, Hortência e Marco Luque. Assim, a Globo, ela sofre de um grande problema, assim. De vários problemas, na verdade. Mas talvez o maior problema da Globo seja aquele, assim, funcionário tal tá sem programa, tá sem emprego e a gente precisa fazer alguma coisa. Tá pagando o salário do cara, tem que botar ele em algum lugar. A Globo, anos atrás, ela criou o É de Casa pra isso. É talvez o maior exemplo da história da emissora sobre essa situação em específico. E isso agora está se repetindo no programa Zig Zag Areira, né? A Hortência, ela comentou bastante, comentou bem nas Olimpíadas de Tóquio. Só que aí a Globo falou assim, poxa, a gente tem que continuar com a Hortência. Tem que fazer alguma coisa com ela. Aí o Marco Luque, pô, o Sérgio Grossman não quer mais o Marco Luque no Altas Horas. O cara tem que aparecer. Não, tudo bem, a gente tá com um programa novo aqui, o Zig Zag Arena. Vamos botar eles lá. E aí é isso, assim, sabe? É isso. Cara, não faz sentido nenhum a presença desses dois ali dentro do programa. Eu não critico a presença do Everaldo Marques, porque eu vou ser honesto aqui que o Everaldo Marques foi a única coisa boa do Zig Zag Arena. Porque assim, ter uma pessoa narrando as provas é interessante. O apresentador poderia fazer isso? Poderia. Poderia ser só o apresentador fazendo isso? Até poderia. Mas se você tem um narrador profissional que pode ali narrar alguma coisa, você utiliza ele. Mas assim, nada no mundo explica a presença de Marco Luque e de Hortência no programa seu. E o Fernando 21, se você parar pra pensar também. O Everaldo Marques, na verdade, ele só mostrou a sua grandeza aí, né? Só mostrou como ele é um ótimo narrador, né? Tipo, porque ele conseguiu dar até algum charme aí pra um programa péssimo, né, cara? Ele mostrou como ele é bom, né? Um cara, pô, profissional que já narrou selo a quantas modalidades aí de esportes. Agora o cara tem que narrar isso aí ao lado de Marco Luque, né? Por essa, ninguém esperava, né? Mas, cara, assim, só pra explicar pra galera que não assistiu o programa, né? O que que é o Zig Zag Arena? Pra você que tá por fora aí. É uma espécie de gincana, assim, né? Com um cenário grandioso, né? Cheio de luzes, cheio de neons, com... Enfim, tentando emular um pouco o Fall Guys, né? Tentando emular aquelas coisas meio Olimpíadas do Faustão. O próprio Ponto a Ponto, né? Que foi um programa da Globo de muitos anos atrás, que também durou muito pouco tempo aí. Enfim, é uma gincana com duas equipes, né? Duas equipes com umas cinco ou seis pessoas participando de cada lado. E aí, cara, já começa errado, assim. Porque a Globo, você já citou um problema aí, né? De ter que encaixar apresentadores em vários programas. Mas a Globo também tem alguns outros problemas aí, cara. Porra, a Globo, ela tem uma coisa de ter que dar a ficha de todos os participantes, contar a história de vida daquela pessoa, tá ligado? Cara, assim, foi 15 minutos de programa apresentando aquelas pessoas, né? Os participantes que, cara, a gente não se importa muito. Ah, não, porque o fulano, ele é enfermeiro. E aí, ele teve que se superar aí durante um período na pandemia. Cara, não dá pra entender essa obsessão da Globo em contar a história de vida de todo participante de qualquer programa, né? É uma coisa aí que vem do Luciano Huck, mas acontece em vários outros programas, cara. Cara, assim, no Passa ou Repassa ou, sei lá, qualquer outra gincana do Silvio Santos, é o seguinte, é nome, a cidade de onde a pessoa veio e pronto, acabou. E acabou. E ali, naquele momento, você vai falar, ah, eu vou torcer pra ele ou por ela. Eu vou torcer pro Ciro porque ele é de Santos. E eu também sou de Santos, então eu simpatizei com ele, tá ligado? Ou eu vou torcer, sei lá, pra fulana porque eu achei ela mais simpática. Não sei, é isso, tá ligado? Você não precisa falar que o fulano superou os seus limites durante a pandemia, não sei o quê. Não, e ainda por cima... É uma besteira só, é um programa de gincana, tá ligado, velho? É simples, é simples. São muitos erros no programa, Ciro. Imagina você é um médico, você é um enfermeiro, você passou pelo pior da pandemia e como recompensa você tem que ir no programa Zig Zag Arena da Fernanda Gentil, assim, sabe? E foi o que você falou, cara, eu não tenho o mínimo interesse em saber a história daquelas pessoas, eu só quero ver um grupo versus um outro grupo se enfrentando em uma gincana. Você citou o nosso glorioso Fall Guys e é impressionante, o próprio Fall Guys fez essa piada no Twitter quando começou a ser divulgado as primeiras imagens do Zig Zag Arena, né? Fez essa piada no Twitter que, cara, é impressionante como a Globo copiou a ideia, a temática do Fall Guys, assim. E, cara, e aí veio outra reclamação também do programa, né? A gente reclamou do apresentador, a gente reclamou do corpo de jurados, de comentaristas, a gente reclamou dos participantes, da forma que eles foram apresentados e agora chegou a hora de reclamar também do cenário do programa. É muito colorido, é muito colorido, você acaba se perdendo. Se é um programa em que você está aprendendo, você quer entender o que está acontecendo, o excesso de informações que o cenário do Zig Zag Arena tem é uma coisa de louco, é uma coisa desnecessária, é uma coisa que não precisa ter. Além do cenário multicolorido, também tem as provas extremamente complicadas ou provas falhas, né? Tivemos uma espécie de um pique-esconde, ou de um pega-pega, que ficam três correndo enquanto dois pegam. E aí os caras inventaram um monte de coisa que você pode pegar a bandeira e você passa naquele corredor, você está imune, se você dá uma cambalhota, você ganha um bônus, se você dá uma pirueta para trás, você perde o ponto, não sei o quê. E tudo isso naquele cenário multicolorido. Assim, é uma coisa que, cara, faltou, faltou a galera da Globo fazer duas coisas. A primeira é a lição de casa. Assim, se a gente vai se basear em alguma coisa, vamos se basear, beleza, e vamos tentar simplificar aquilo. O Fall Guys é uma coisa simples, é um bando de bonequinhos correndo e eles têm que chegar até o final da prova. Você passa por uns obstáculos, etc, etc, na maioria das vezes. Ou simplesmente você para e você assiste todos os programas do SBT dos anos 90 e nesses dos anos 2000 e você vê como é que se faz um game show. Até na prova mais simples, Ciro, a Globo conseguiu errar. Teve uma prova que foi a prova das bolas, as bolas ficavam caindo lá do teto, aí você tinha que fazer o gol, né? Uma prova totalmente copiada do Fall Guys. Beleza, essa foi a prova mais simples de entender. E aí a Globo conseguiu errar nessa prova, o Zig Zag Arena conseguiu errar, porque tinha uma hora que caiu uma bola colorida, chamada de Mega Bola. Essa bola, ela valia cinco pontos. E aí, antes de cair essa bola, tinha assim, se você fazia um gol, valia um ponto. Se você pegava uma bola e fazia uma cesta, valia dois. Aí teve uma hora que a Mega Bola caiu, surgiu, o participante pegou a Mega Bola e ele tentou fazer uma cesta. E aí a bola não desceu. Já começou aí o problema. Ela ficou travada no cenário milionário ali. Ela ficou travada. E aí, depois, posteriormente, eles conseguiram fazer a cesta. E a bola valeu cinco pontos. Se eu estou arremessando a bola no local que vale o dobro de pontos, por que eu arremessei a bola que vale mais pontos e o ponto não foi dobrado? Até nisso, um negócio simples, a Globo conseguiu errar. Isso aí atacou o meu raciocínio lógico também, velho. Não, assim, cara, isso, assim, sabe, é um erro básico. É um erro básico, é um negócio tipo, cara, sabe? Vocês conseguiram errar na prova mais simples do programa. Cara, não, essa prova aí, Matheus, do Mega Ball, né? Na verdade, assim, eu até achei que nessa hora melhorou um pouco o programa. Porque, assim, afinal de contas, é mais divertido... Porque simplificou. Exato, simplificou. É mais divertido ver um futebol, né? Uma coisa que você entende as regras. É botar a bola na rede do adversário, né? E aí, só que até nisso errou, né? Como você falou. Porque ninguém fazia a cesta, né? A galera só está vindo no gol, tá ligado? E a Hortência enchendo o saco. A Hortência, o Everaldo Marques falando, né? Ninguém vai na cesta, não sei o que aí, tá? E aí, o cara começou a ir na cesta, só que o cara não acertava, tá ligado? Porque a cesta era mais difícil fazer do que o gol, né? Então, por isso que ela avalia mais pontos. Então, a galera, tipo, simplesmente falhava no gol, tá ligado? E aí, a galera, depois, os comentaristas ficaram... Pô, o cara não acerta a cesta, o quê? Mas, tipo, pô, vocês que pediram para o cara ficar indo na cesta, tá ligado? Não, e ainda teve um erro de cenário, Silvio, que você bem destacou. A cesta, ela era muito alta. A cesta, ela tinha que ser baixa. Para a pessoa só fazer isso aqui, ó. Ó, né? Assim, ó. Tchum! Pegar a bola e jogar, porque, assim, aí, ó, a pessoa ficava preocupada em defender o gol de defender a cesta. Você tinha que arremessar a bola e talvez ela caísse na cesta. Tanto é que ainda aconteceu a gafe da bola ficar presa na cesta, no aro, né? Ali, para cair. Cara, é impressionante, assim, como esse programa inteiro não teve absolutamente nada que salvar. Teve uma hora que o Marco Luke quis fazer uma piada. E ele falou assim, não, eu gosto de cesta, porque depois vem sábado e domingo. O cara simplesmente falou isso no programa. Não, uma das melhores coisas, na verdade, foi que o Marco Luke nem falou muito, né? Ele apareceu bem pouco, inclusive. Como você falou aí, a Hortência e o Marco Luke, as participações ficaram restritas a uns muito breves comentários, assim, sabe? Eu lembrei de uma coisa que me irritou muito também no programa, Silvio. A Globo, ela tentou dar um ar de futebol ao vivo. Assim, quando teve a primeira prova, foi o grupo A versus o grupo B. E aí, eu imagino que depois que terminasse a prova, a Globo tinha que reorganizar o cenário. Tinha que ver os seus participantes estavam com tudo certo. E aí, o que a Globo fez? Botou o narrador e os dois comentaristas comentando a prova, que tinha acabado de acontecer. Tipo assim, olha que análise do primeiro tempo, como é que foi, não sei o quê, não sei o quê. E eles ficaram cinco minutos analisando uma prova que você tinha acabado de ver, num programa que estava editado. Era muito mais simples eles terem comentado durante a prova. E aí ficou essa enrolação, parecendo que era um evento ao vivo e não era. Se acabou o grupo A contra o grupo B, já inicia depois, em seguida. Já inicia, assim, agora já inverteu aqui. Agora é o grupo B contra o grupo A. Cara, me irritou muito essa questão. Ah, não, porque aí o cara, olha ali, ele deu uma pirueta ali, ele conseguiu girar, não sei o quê. Olha, ele põe ali o replay de novo. Foda-se. Foda-se, ninguém quer ver. Everaldo Marques é muito bom, cara. Ele é muito bom. Parabéns aí pelo sacrifício que ele fez aí à nação, cara. Hoje, hoje, antes de eu dormir, eu vou rezar pelo Everaldo Marques pra que ele consiga algo melhor pra ele. Assim, sabe? Puta, ele merece. Cara, eu tenho muitas observações sobre esse programa. Esse lance de ter duas equipes com... Assim, por mais que eles se esforcem, nossa, vamos mostrar quem é o João, tá ligado? O João, ele é um enfermeiro que não sei o quê, não sei o quê lá. Tipo, não importa. Daria cinco minutos e a gente não vai saber. mas quem é ele. Eu não sei quem é, João. E vai ser só um cara, só um participante ali, tá ligado? A Globo errou tanto nisso que o segundo episódio do Zig Zag Arena, pra quem ficou acompanhando, né? Vai ser o episódio com famosos, né? Que vai ser um time da Sasha e um time do Dilcinho. Tipo, porra, não era mais o primeiro programa ter sido com famosos? Porque, pelo menos, acho que ficava uma coisa um pouco mais familiar, né? São figuras que a gente já conhece, ou pelo menos sabe quem é, assim, né? Meio que da TV, né? Não, eles começaram o primeiro programa com anônimos, né? Até o Passa ou Repasso, hoje em dia, é um programa com famosos, né? Você vê uma equipe e outra, e você fala, ah, vou torcer por essa equipe aqui, porque essa equipe aqui tem o Juliano Segler, o Bike Repórter. Eu vi ele na Fazenda, eu gostava dele lá, tá ligado? Aí essa equipe aqui tem, sei lá, né? Tem, enfim, outro participante aí. Então, assim, isso de ter um famoso, né? Ou minimamente famoso, pelo menos te dá uma sensação de, pô, já conheces a pessoa, então simpatizo mais com essa ou com aquela, tá ligado? Que é o que o Marcos Mion faz no Caldeirão, né, Ciro? É o famoso e a crew dele versus um outro famoso e a crew dele. Sim, mas tudo bem, assim, tudo bem ter anônimos também, tá ligado? Tipo, não é um grande problema, assim. O problema é como isso é colocado... É entregue. Pela Globo, né? E aí, cara, beleza. Aí as provas, né? Que, tipo, é pra mim também o grande erro aí do programa, né? Porque vamos ser sinceros aqui, cara. Se fosse pra investir numa parábola tão gigantesca, assim, né? Tipo, pra tentar reproduzir o Fall Guys, será que não teria sido melhor investir nas provas de corrida em vez das provas de equipe? Tipo, as provas de corrida, pelo menos, elas eram mais divertidas, né? Elas nos remetem mais às Olimpíadas do Faustão, né? A gente gosta de assistir à TV pra ver a galera levando tombo, né? Aquela coisa ali. É, exato, né, cara? Eu tenho a impressão que as provas de corrida, elas funcionam muito melhor na TV, assim, né? Elas garantem uma diversão maior pro telespectador, que, enfim, quer rir com a galera caindo e tal, né? A galera gosta... É uma coisa mais pastelão, tá ligado? Tipo, por isso que as Olimpíadas do Faustão eram um sucesso, por isso que o passo-repasse é um sucesso, né? Tem torta na cara, tem galera errando perguntas bruxo lá, tem prova de cair, de estrebuchar no chão, tá ligado? Essa coisa, velho. Acho que, porra, essas provas em equipe, né, elas requerem um... Pô, como a gente tá falando de pessoas, né? Não é um videogame como o Fall Guys. Então você tem que ter um nível de segurança ali, saca? Não dá pra, tipo, você matar a galera ali, tá ligado? Então, cara, eu acho que faltou isso, assim, sabe? Faltou ser um negócio mais divertido, né, cara? Pô, lembrando, é domingo à tarde, né? Domingo à tarde é um horário que a gente quer ver nada, assim, né? A gente quer ver a maior besteira possível que tiver, tá ligado? Ou eu estou almoçando, ou eu estou terminando de almoçar, né? Assim, eu tô ali, ó, eu quero ver um negócio aqui que eu não quero pensar. Não, é isso, né, cara? E aí fica confuso pra caralho, assim, né? Aquela coisa de um correr atrás do outro. Eu não entendi nada naquela hora, assim. Eu também não. A gente tem que cancelar um, aí joga na jaula. Na cadeia. Aí pega o outro. Não, eu não entendi nada. Só tava deixando a parada passar, assim, e falar, ah, beleza, velho. E indo de encontro que você falou, Ciro, de prova de velocidade, né, disso é um negócio simples, no mesmo horário, Celso Portioli estava fazendo uma prova do supermarket no seu programa, que era basicamente uma pessoa dentro de uma loja, da loja de uma pessoa que eu não vou citar o nome, uma loja famosa, aí, em que a pessoa tinha que ficar correndo dentro dessa loja e ficar buscando tal produto. Ah, você vai ter que achar uma televisão de turbo. Muito mais simples. É simples. E Celso Portioli estava ganhando de audiência do Zig Zag Arena assim. É óbvio, né? É óbvio. Eu mesmo quase mudei pro Celso Portioli na hora. Eu só não mudei porque a gente tinha que gravar esse vídeo, eu tinha que assistir aquele bagulho até o final, tá ligado? Mas se eu não tivesse esse compromisso, eu com certeza teria mudado pro Celso Portioli. Eu não sabia se estava passando passo ou repasso ou se era essa prova aí na loja lá, que a galera tem que achar os produtos lá. Enfim, mas com certeza é muito mais legal do que isso. E pra completar, a cereja do bolo do Zig Zag Arena foi o final. Que todas as provas que a galera fez lá não valeram de nada, porque no final tem uma prova lá que é tudo ou nada e você ganha vários pontos que acaba. Assim, o time verde estava metendo um pau no outro time, que era o rosa. O milhão. A prova da bola lá, do megaball, acho que foi tipo uns 40 a 10, assim, tá ligado? Foi tipo muito discrepante o placar. E aí essa prova no final era só um pega-pega lá final, e aí a equipe rosa que tinha tomado o pau o programa inteiro foi lá e ganhou, tá ligado? É simplesmente... Tudo bem, quem quer justiça vai, sei lá, assistir um júri no fórum, sei lá, mas... A justiça é injusta, como já disse o pensador moderno. Não, mas isso aí foi bizarro, né, velho? Eu achei, né? É o que tem pra hoje. E eu citei a audiência, vale falar o seguinte, Zig Zag Areira começou liderando, o primeiro bloco estava liderando do programa, no segundo bloco caiu de audiência, porque Salas Portioli estava na frente, e no final, graças à incompetência dos seus adversários, voltou a liderar. Por que que eu estou falando a Eliana, né? Porque entrou a Eliana e logo em seguida também entrou o Rodrigo Faro. Então, assim, a Globo só venceu e a audiência porque entrou dois programas piores, né? Programas que as pessoas já estão cansadas de assistirem e, de certa forma, você ter um programa inédito na televisão ajuda, né? Pelo menos na audiência. Mas o resumo é, Zig Zag Arena foi um programa horrível, um programa confuso, em que apenas Everaldo Marques se salvou, um programa que é um cabide de emprego, um programa que tudo errado, tudo errado e só ganhou da audiência porque os seus concorrentes conseguem ser piores. Esse é o grande resumo de Zig Zag Arena e eu já posso cravar que este é o pior programa de 2021 até o momento. Não tem coisa pior do Zig Zag Arena. Pior que Casa Kalimann? Pior. Pior porque o Zig Zag Arena teve muito investimento. Teve muito investimento, teve muito preparo, teve muita propaganda e a Rafa Kalimann é a Rafa Kalimann. Pior que o Domingão do Hulk? Cara, pior porque o Domingão do Hulk pelo menos teve um Fiuk, né? Pra gente dar risada no primeiro episódio. E do Luciano Hulk a gente não espera muita coisa, a gente já espera pelo pior. e da Casa Kalimann ninguém esperava nada. Dado o investimento que a Globo colocou no Zig Zag Arena, eu pelo menos eu esperava um programa nota 5 e me foi entregue um programa nota 1 e um somente por causa do Everaldo Marques. Eu falo que é o pior programa da televisão, mas eu sei que tem programa pior. Tem o programa do Lacombe na RedeTV, enfim, tem outros programas aí, mas assim, o que tem que ser levado em consideração é que é um programa da Rede Globo e um programa da Rede Globo ele não pode ser tão ruim assim quanto foi entregue. Então, realmente foi um programa horrível. E essa foi a nossa análise aqui, né? E a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam de Zig Zag Arena? Vocês são fãs de Fernanda Gentil? Vocês gostaram dessa segunda chance que ela ganhou aí depois do do programa que ela perdeu lá, do Se Joga, até esqueci o nome, né? Enfim, você gosta do Marco Luque, você é fã da Hortência, Everaldo Marques merece sofrer, né? Ele está sofrendo pelos seus pecados? Deixa o seu comentário aí, a gente quer saber absolutamente tudo o que você pensa sobre Zig Zag Arena. Inclusive, também fica aqui o convite, está cansado de ver programa ruim na televisão? assina o canal do Brasil Que Deu Certo, você vai ter muitos conteúdos bons aí sobre o mundo da televisão, sobre o entretenimento, sobre a cultura muito popular brasileira. Então, assina o canal, ative a notificação e não perca nenhuma novidade. Mais recados, Ciro? Considere também se tornar membro do nosso canal, tem o botãozinho ali embaixo, seja membro, e dessa maneira você vai receber conteúdo exclusivo todo mês aí, que a gente faz lives exclusivas, vídeos exclusivos. Então, seja membro por um valor bem pequeno aí, que não vai fazer muita diferença para você, mas para a gente sempre faz bastante. Beleza? Exato. Outra coisa, entre na nossa lojinha também, www.brasilquedeucerto.com.br Lá você encontra essa camiseta aí que o Matheus está mostrando, que é da Lady Gaga Brasil, I'm Devastated. Você encontra canecas também, como essa aqui que eu estava usando no vídeo para tomar a minha água, canaca do Brasil que deu certo. Você encontra pano de prato, meias, enfim, muita coisa legal, muita coisa bacana lá. Eu sei que você vai gostar, tá certo? E é isso. Por enquanto, é isso, galera. Um grande abraço e o que eu posso dizer e o que eu posso dizer é o seguinte, se eu morrer, coloque Zig Zag Arena. E se eu não levantar e dizer, Matheus, eu estou triste, é porque eu realmente os deixei. É isso, meus amigos. Só tristeza no final do domingo aqui. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau.